Eu vou com o coração um pouco acelerado Eu cresci sem razão, me enojou demasiado Entra Então, você é a moça que o meu pai falou? Sim, senhorita Senta E você disse que meu pai te aceitou como secretária? Bom, eu vim ontem e o senhor disse que estava tudo bem em me dar o trabalho Mas antes eu tinha que falar com a senhorita para que me aprovasse Certo, e tem experiência como secretária? Não, nadinha Mas eu sou atirada e sem me empenhar e posso aprender rápido Não me negue esse trabalho por não ter experiência Olha, me deixa tentar dois dias e se eu não servir me expulsa a pontapés Imagina, aqui não expulsamos ninguém a pontapés Como disse que se chama? Estrela Marinha Mas meus amigos me chamam de Estrelinha ou Estrela Como vai ser minha amiga, pode me chamar assim Está bem, Estrelinha Bom, você está contratada Mas antes vamos fazer um teste, certo? Aham Olha, agora eu tenho que verificar se está tudo bem na cozinha Enquanto isso, você vai buscar minha irmã Oriana no quarto E preciso que ela dite para você cinco cartas para mandar por e-mail ao México, certo? Até já Já está feito Qual será o quarto da tal Oriana? Tem que ser esse Senhorita Oriana? Senhorita? Puxa, que coisa linda Nem em sonho teria um assim Olha como brilha Quem é você, maldita ladra? Entrou aqui para roubar? Entrou no meu quarto para roubar Não, eu juro, eu não ia roubar nada Não negue, tem um anel na sua mão Eu sei, mas eu só experimentei Eu vou chamar a polícia para te prender Vou mandar prender você como ladra Vamos Me solta! Você me empurrou? É que, é que eu não estava roubando nada E você não para de me chamar de ladra Então para quem entrou nessa casa? Quem deixou você entrar? De onde saiu? Jamais vi você na minha vida Sou a nova secretária do seu Leo Por que está rindo assim? Eu sou muito engraçada Por favor Você, secretária do meu pai Se vê de longe que é uma caipirona ignorante É, eu sou caipirona mesmo Porque eu nasci aqui Mas eu não sou ignorante Sou muito estudada E vou demonstrar isso com o meu trabalho Não sou nenhuma burra A senhorita Helena me mandou Para que me ditasse umas cartas Ah, pois para ditar essas cartas Não tinha que entrar no meu quarto E muito menos pegar minhas coisas Me esperem na biblioteca Depois te encontro lá Anda, vai Com licença Ah, e não mexa em nada Que não seja da sua conta Borra botas Ah, por favor Essa secretária Pela pinta não deve ser Nem uma vendedora de peixe Regalame um beso Regalame um sueño Regalame um tempo Que te ha regalado algo melhor Eu te dou em la luna llena Em meus olhos nas estrelas Em meus braços te regalo Um mar de amor Regalame um beso Regalame um sueño Ven, dame tu frio E la ponte é da minha calor Te regalame um beso